Deixe, deixe entrar É Cidade Rock'n'Roll que me faz a cabeça É Cidade Rock'n'Roll É Cidade Rock'n'Roll que me faz a cabeça É Cidade Rock'n'Roll Deixe, deixe entrar Deixe, deixe entrar É Cidade Rock'n'Roll que me faz a cabeça É Cidade Rock'n'Roll É Cidade Rock'n'Roll que me faz a cabeça É Cidade Rock'n'Roll Você sabe que ele anda pensado Em seu caminho te mostrando a verdade Com o mistério do mundo em que ela sou Transformando a vida em paz e amor Mostrando a prima beleza que nos liberta a alma É Cidade Rock'n'Roll 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 Deixe, deixe entrar Deixe, deixe entrar Esse tal de Rock'n'Roll Que me faz a cabeça Esse tal de Rock'n'Roll Que me faz a cabeça Rock'n'Roll Rock'n'Roll Louvendo os meus impulsos No ritmo que encontra o meu barato Buscando o meu refúgio Me afundando em seus caprichos Posso sentir o encanto deste hilo Akiho! 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 Akiho!